Na sua cintura o desenho do mar, nas ondas do corpo pra me afogar Meu barco navega pra você dançar, balança comigo aqui Segura essa barra que gosta de mim, prefere uma vida mais particular Mas não dá, mas dá pra tentar Se é meu alicerce, já me conhece, então não me deixa cair Me bota no colo, leva pra longe onde ninguém possa atingir Se é meu alicerce, já me conhece, então não me deixa cair Me bota no colo, leva pra longe onde ninguém possa atingir Deito na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não deixe esse momento passar, baby Eu tava esperando por ti Eu deito na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não deixe esse momento passar, baby Eu tava esperando por ti Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar Pra eu me afogar Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar Pra eu me afogar Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar Na zona do corpo pra me afogar Meu barco navega pra você dançar Balança comigo aqui Segura essa barra que gosta de mim Prefere uma vida mais particular Mas não dá Mas dá pra tentar Se é meu alicerce já me conhece Então não me deixa cair Segura o teu colo, leva pra longe onde ninguém possa atingir Se é meu alicerce já me conhece Então não me deixa cair Segura o teu colo, leva pra longe onde ninguém possa atingir Deito na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não deixa esse momento passar, baby Eu tava esperando por ti Eu deito na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não deixa esse momento passar, baby Eu tava esperando por ti Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar pra eu me afogar Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar pra eu me afogar Na tua cintura tem o mar pra eu me afogar Ah, ah, ah